J.F.ON. Ligados ao interior. Olá, o meu nome é João Paulo, sou proprietário aqui da Drogaria Moderna, convido-vos a visitar a minha loja. A Drogaria Moderna foi fundada em 1950 pelo meu pai, Acácio Pinto Pereira, e manteve ao longo de todos estes anos o ramo de negócio no ramo de drogaria, que é um ramo que já não é muito habitual a ver drogarias, e eu, há coisa de uns 20 anos mais ou menos, resolvi seguir esta vida comercial que o meu pai me deixou, e cá tenho estado. Ultimamente tenho feito um esforço na modernização e no aderir a todas estas novas tecnologias das redes sociais. porque tem que ser por aí, é a minha opinião. A Drogaria, tradicionalmente, vende um bocadinho de tudo. Produtos de higiene pessoal, higiene do lar, produtos químicos e utilidades. Mas, basicamente, é esse o ramo da drogaria. Só que é um ramo muito específico, porque temos coisas que, normalmente, não se encontram nas grandes superfícies. A título Curiosidade, quero-vos aqui mostrar um formulário, que era um formulário antigo, do tempo do início da loja, em que um médico ou um farmacêutico amigo do meu pai lhe passou este livrinho, livrinho esse que tem aqui montes de fórmulas contra a caspa, contra a queda do cabelo. Isto são tudo fórmulas, creme, calicida, creme Alibut, e tudo isto era feito aqui na Drogaria Moderna. Os meus clientes são clientes que, até há bem pouco tempo, eram clientes de um escalão etário mais elevado, mas que, ultimamente, com este esforço que eu tenho feito na aposta nas redes sociais, no dar a conhecer a minha loja daqui para fora, até fora em todo o país, ao fim ou cá, porque tenho uma loja online, já desde 2012, os clientes que agora, habitualmente, vêm. Começam a ser, já também, clientes mais novos, porque são clientes que estão mais atentos a essas coisas das redes sociais e vão aparecendo. Obrigado.